Estamos aqui no Intel Research Day, aqui em São Francisco, e nesse pavilhão nós temos várias exibições, várias demonstrações de novas tecnologias, que não serão implementadas tão cedo, certamente. Daqui a talvez 5, 10 anos, eles vão colocar isso em produtos no mercado. Essa tecnologia aqui, ela tem a ver com a visualização de grandes bancos de dados. No caso, nessa tela, eles estão mostrando fractais, ou seja, é um banco de dados gigantesco que jamais seria possível você mostrar em uma tela. Ele vai mostrar para a gente agora um mapa, que é um dataset gigantesco mostrando a configuração do mapa Mundi em diversos meses. Quer dizer, eles fazem a coleta de dados mês a mês, e a gente consegue ver ali como é que é a progressão da parte gelada e o recesso desse gelo. Eles explicam o seguinte, para você conseguir mostrar bancos de dados tão grandes assim, em telas, como por exemplo, essa tela grandona, ou aqueles smartphones menores que estão ali, smartphones e o tablet, você tem que dividir os seus dados em pequenos blocos. E aí você só mostra naquele momento aquele bloco que vai ser necessário mostrar naquele dispositivo. E já sabendo o tamanho final do dispositivo, ele sabe se pode colocar um bloco maior ou menor. Ele vê a necessidade do tamanho desses blocos. Essa é a demonstração, então, da visualização de Big Data. Aqui é Carlos Alberto Teixeira, para o Globo Economia Digital e Mídia.